Eu sou o rei da noite Das guarachas e das cumbias Vou fazer você sorrir E ficar emocionada Quando a orquestra toca Todos vão gostar de dançar com ela Entre passos trópicos latinos Vão os dançarinos Só pra se mostrar Voltando de banda Jogando de lado Eterno apaixonados Das cumbias Entre passos trópicos latinos Vão os dançarinos Só pra se mostrar Voltando de banda Jogando de lado Eterno apaixonados Das cumbias Eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Quando a orquestra toca Todos vão gostar E dançar com ela Entre passos trópicos latinos Vão os dançarinos Só pra se mostrar Botando de banda, jogando de lado Eterno apaixonados Das cúmbias Entre passos trópicos latinos Vão os dançarinos Só pra se mostrar Botando de banda, jogando de lado Eterno apaixonados Das cúmbias Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu